A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Goiás já tem três casos suspeitos da varíola dos macacos. Um deles é uma paciente de 43 anos de Goiânia. Em todo o país já são 20 casos confirmados da doença e 14 suspeitos. A médica imunologista Lorena Diniz explica como a varíola dos macacos é transmitida. É uma doença infectocontagiosa que é transmitida através do contato direto com as lesões na hora de uma fala, de uma tosse. A pessoa também pode transmitir, mas bem menos do que considerado comparando com a Covid. Então o contato tem que ser mais direto. Então a infectividade é menor. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, fraqueza, gânglios aumentados, principalmente nas regiões do pescoço e axila, e lesões pelo corpo, parecidas com as da catapora. Elas podem surgir entre 48 e 72 horas após os outros sintomas. Sabemos que a chegada da doença é uma questão de tempo, porém pelas informações que nós temos, essa é uma doença que tem uma letalidade menor até agora, é o que a gente tem visto. Surgindo esses sintomas, a orientação é procurar imediatamente o serviço médico para orientação correta e a notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica. Na suspeita dessa doença é imediatamente procurar um serviço de saúde, identificar aquele caso suspeito, a gente fazer a confirmação ou dispensação desse diagnóstico e isolar aquele paciente até que esse caso de fato seja confirmado ou descartado. As autoridades afirmam que não existe motivo para pânico. A letalidade da varíola dos macacos varia entre 5% e 10%. Tudo depende da condição de saúde do paciente e do tratamento em tempo hábil. A vacina contra a varíola deixou de ser aplicada no país desde a erradicação da doença. Mas as autoridades de saúde estariam se imobilizando para voltar a comprar o imunizante. Os Estados Unidos já anunciou aí uma grande compra para bloqueio dos casos que estão acontecendo lá e no Brasil não vai ser diferente. Então, provavelmente, o Ministério da Saúde, juntamente a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, já está se preparando aí para bloqueios de casos de contaminação dessa doença infectocontagiosa que chega de fato agora ao Brasil.